Eu costumo dizer que aqui é o meu lugar preferido no mundo. A gente sempre vinha aqui, a gente sempre curtia muito todo o espaço da casa. Essa casa foi construída pelo meu avô no final dos anos 30. A casa ficou pronta em 40 e pouquinho. A minha ligação aqui com a nossa casa, com esta casa, já é desde muito pequena. Promover cultura dentro de um patrimônio cultural, eu posso dizer que é um privilégio. Então preservar um patrimônio é preservar essa história para as gerações futuras.